Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão comentada sobre poder judiciário na Constituição da República e uma questão do Tribunal de Justiça do Piauí, analista judiciário área administrativa FCC 2009. Em regra, compete privativamente aos tribunais de justiça julgar, letra A, válida mediante recurso extraordinário, lei local contestada em face de lei federal. Gente, isso é uma competência dos TJs, é uma competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Se é recurso extraordinário, é competência recursal extraordinária do Supremo necessariamente, tá? Afinal de contas, só o Supremo julga recurso extraordinário. E aqui, ó, é o artigo 102, inciso 1º, a linha D de dado. Quando eu tenho uma decisão de um tribunal, por exemplo, tá? Que julgue válida uma lei local, uma lei municipal, mas que foi contestada frente à lei federal, então eu tenho choque da lei local versus lei federal. Recurso extraordinário para o Supremo. Então, uma competência recursal extraordinária do Supremo. Não confunda aqui, ó, vou aproveitar o tema, não confunda o seguinte, ó, eu tenho aqui uma decisão que julgou válida a lei local contestada em face da lei federal. Então, é lei local versus lei federal. Recurso extraordinário para o Supremo. Ah, mas e se tivesse sido a decisão de um tribunal que julgou válido o ato de governo local, contestada em face de lei federal? Aí é recurso especial para o STJ. O artigo 105, inciso 3º, a linha D de bola, tá? É um tema recorrente nos concursos públicos. Cuidado com a competência recursal extraordinária do Supremo. Lei local versus lei federal, recurso extraordinário do Supremo. E cuidado também com a competência recursal especial do STJ. Ato de governo local, ato e não lei, ato de governo local versus lei federal. Aí, recurso especial para o STJ, ok? Mas, ó, de qualquer forma, não é a resposta da questão aí do TJ, do POE, essa questão de número 5 da presente bateria. Letra B. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Estado. Ó, de um lado eu tenho Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro lado, eu tenho um Estado brasileiro. Uma competência originária do Supremo. Artigo 102, inciso 1º, a linha E, ok? Não é a resposta também. Isso aqui, ó, litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e um Estado brasileiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, tá? Enfim, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado. E do outro, União, Estados, Distrito Federal ou territórios, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Só não pode ter município, tá? Quando for com município, é competência do juiz federal, tá lá no artigo 102, desculpa, 109, inciso 2º. Ó, a competência do município é o 109, inciso 2º. Juiz federal com recurso ordinário, inclusive, pro STJ. Agora, a competência aqui é originária do Supremo. É o artigo 102, inciso 1º, a linha E. Vamos lá, ó, letra C. Extradição solicitada por Estado estrangeiro. Outra competência originária do Supremo. Quem julga a extradição solicitada por Estado estrangeiro? O Supremo Tribunal Federal. É uma competência originária do STF prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha G. Então, também não é a resposta. Letra D. O crime político em recurso ordinário. Competência recursal ordinária do Supremo. Tá lá no artigo 102, inciso 2, a linha B. Quem julga em primeira instância, professor, o crime político, o juiz federal. Se você vai lá no 109, inciso 4, você percebe que o juiz federal é quem julga o crime político em primeira instância. E atenção, ó, da decisão do juiz federal, é recurso ordinário direto pro STF. Pula TRF, pula STJ, isso aqui é nota de rodapé da organização judiciária e do processo brasileiro, tá? Juiz federal é quem julga crime político em primeira instância. Artigo 109, inciso 4 da Constituição. Da decisão do juiz federal, cabe recurso ordinário diretamente pro Supremo Tribunal Federal. Pula TRF e pula STJ. Se você pegar os regimentos internos dos TRFs e o regimento interno do STJ, isso fica bem claro. Tanto é que o nome do recurso na competência recursal do Supremo é recurso ordinário. O Supremo tá atuando como se fosse um tribunal de segundo grau, um tribunal de segunda instância. Eu já tive um julgamento em primeiro grau pelo juiz federal e da decisão recurso ordinário diretamente para o STF, tá? Então cuidado aí, ó, não é a resposta também. Eu tenho que lembrar que o crime político em recurso ordinário é uma competência recursal ordinária do STF. Artigo 102, inciso 2º, a linha B de bola. Então a resposta, letra E. O que a gente tem na letra E? Os membros do Ministério Público nos crimes comuns de responsabilidade. Os membros do Ministério Público nos crimes comuns de responsabilidade.